E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje a nossa receita vai na brasa. Hoje nós vamos fazer um Denver, que é uma qualidade de carne fenomenal. É uma carne do dianteiro, próximo a 100, com marmoreio maravilhoso. Uma carne fenomenal. Onde eu comprei? Na Cristal Gourmet, que fica no bairro Dona Clara, em Belo Horizonte, onde tem um atendimento maravilhoso. Carnes? Picanha, Argentina, Uruguaia, filé mignon, steaks de cordeiro, uma linguiçinha maravilhosa de cordeiro, pães de alho. Tem de tudo. Tudo para o seu churrasco e carnes para o dia a dia. Fica essa dica do Cozinhando com Moretti. Ah, e o proprietário lá, o Chiquinho, um cara fenomenal, um cara boa praça. Fica essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você, que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal, e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Um pacote de Denver Steak e sal grosso a gosto. Então pessoal, enquanto a nossa churrasqueira está em brasa, nós estamos deixando ela bem quente para começarmos o nosso preparo. Aqui nós temos um Denver Steak da Fricau, um Prime Baby, com selo de qualidade. Olha aqui, onde você encontra? Na Cristal Gourmet. Então, nós vamos fazer esse steak maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos abrir, e eu vou mostrar para vocês o marmoreio dessa carne. Vamos estar utilizando um sal grosso. Aqui é a sua preferência. Aí tem aquela situação, tempero a carne antes de levar a brasa ou depois, isso aí fica a critério de cada um. Eu prefiro temperar antes com sal. Maravilhoso. Olha aqui, meio grão. Então, cada um tem a sua preferência de sal, de posicionamento quanto ao tempero, antes ou depois. Então, aí é a critério de cada um. Eu não vou falar o que é melhor, o que é pior. Então, cada um tem a sua opção. O meu objetivo aqui é fazer um vídeo, mostrar para vocês a qualidade da carne, e saborear uma das melhores carnes. Então, vamos à nossa... Então, pessoal, observem a nossa carne. Olha que peça bonita. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fatiá-la em steaks. Ó. Olha a qualidade da nossa carne. Observem. Agora, vou mostrar para vocês aqui a qualidade da nossa carne. Ó. Que maravilha. Vamos fatiar todas elas. Ó. É uma carne maravilhosa. Uma maciez. Olha. Vamos fazer mais um steak aqui. Aqui tem uma parte aqui que está mais soltinha. Ó. Então, macia ela desmancha. Agora, nós vamos levar a nossa churrasqueira. Nós vamos temperá-la. Ó. Com sal grosso. Com sal grosso. Jogando por cima dela. Vamos virando os nossos steaks. Olha que maravilha, pessoal. Uma carne maravilhosa. Ó. Toda salgada. Agora, nós vamos levar a nossa churrasqueira. Vamos lá. Então, pessoal. Então, pessoal. Continuando a nossa receita. Outra dica aqui é a respeito do fogo da nossa churrasqueira. Do carbão da nossa churrasqueira. Observem aqui que eu estou deixando ele em brasa. Olha. A nossa churrasqueira está em brasa. Eu não faço churrasco com labareda. Com fogo em labareda. Porque vai queimar a carne. Não vai chegar ao ponto desejado. Então, a gente deixa ela no braseiro. Então, essa é outra dica. De fazer churrasco em brasa. E não em fogo. Ok? Então, fica mais essa dica do cozinhando com morete. Então, vamos lá. Então, pessoal. Continuando a nossa receita. Com a nossa churrasqueira em brasa. Vamos colocar os nossos steaks. Olha que maravilha. Vamos colocar mais. Vamos colocar mais um. Observem que a nossa churrasqueira está até chiando a nossa grade. Olha que maravilha. Vamos colocar mais um steak aqui. Olha, pessoal. E vamos colocar mais um aqui. Agora, nós vamos dar sete minutinhos em cada lado. Para dar uma dourada. E vamos degustar essa maravilhosa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal. Passados sete minutos. Vamos dar o primeiro giro na nossa carne. Observem que maravilha. Vamos girando. Olha, pessoal. Que maravilha. E vamos continuar. E vamos continuar. Então, pessoal. Observem que nossa carne já está quase no ponto. Agora, vamos esperar mais dois minutinhos e vamos retirá-la da churrasqueira. Então, vamos lá. Então, pessoal. Vamos tirar nossa carne da churrasqueira. Ó. E vamos deixá-las descansando na nossa tábua. E voltamos degustando essa maravilhosa receita. Vamos deixá-la descansando aqui durante cinco minutinhos. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal. Observem a suculência da nossa carne. Ó. Olha que maravilha. Toda ela suculenta. Então, agora. Nós vamos começar a fatiar. Observem. Vamos procurar um ângulo aqui legal aqui. Ó. Vamos fatiar um pedaço. Ó. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha, ó. Observem. No ponto desejado, ó. Numa suculência maravilhosa. Uma carne maravilhosa. Olha, pessoal. Olha. Observe. Olha. Olha o ponto. Observem aqui. Vamos acabar de fatiar. Ó. Observe. Ó. Olha como ela vai soltando a fibra. Olha aqui. Vamos lá. Ó. Olha. Que maravilha. Mais um pedaço. Agora, a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá? Então, pessoal. Com acompanhamento de um chimichurri caseiro. Observem. Que maravilha. Agora, nós vamos colocar sobre a nossa carne. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Com um pouquinho do molho do chimichurri. Ó. E agora, nós vamos degustar essa maravilhosa receita. Ó. Vamos pegar uma carne. Olha aqui, olha. Pessoal. Que maravilha. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Hum. Uma carne suculenta. Com um molho de chimichurri caseiro. O ponto desejado. Ficou uma maravilha. Fica mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Um Denver Steak na brasa. Maravilhoso. Fica mais uma dica do Cozinhando com Moretti. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Este Denver na brasa ficou divino. Ainda mais com esse acompanhamento de um chimichurri caseiro. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!